Olá, eu me chamo Vitória Oliveira, sou graduanda em enfermagem, bolsista FAPESB do PIBIC UFBA e hoje eu estarei apresentando o trabalho intitulado Repercussões da pandemia COVID-19 em crianças e adolescentes quilombolas sob orientação da professora doutora Maria Carolina Ortizu Itaque. Bom, no Brasil a pandemia COVID-19 afetou consideravelmente os segmentos sociais menos favorecidos entre os quais se encontram as comunidades quilombolas e diante desse contexto, crianças e adolescentes que viviam em condições de vulnerabilidade foram diretamente impactados se considerarmos que as suas famílias enfrentaram a diminuição dos seus rendimentos e consequentemente houve a necessidade de reduzir as despesas com bens que são considerados essenciais à sobrevivência humana, como por exemplo, acesso a alimentação saudável e de qualidade, acesso a medicações, habitação. Diante desse contexto, é de extrema importância considerarmos que o desenvolvimento de pesquisas em comunidades tradicionais acaba por se configurar como um instrumento extremamente relevante, extremamente valioso, tanto no planejamento de políticas quanto de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dessas comunidades. Sendo assim, esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar as repercussões da COVID-19 em crianças e adolescentes quilombolas. Então, se tratou de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado com pais e responsáveis por crianças e adolescentes da comunidade quilombola de Praia Grande, localizada em Ilha de Maré, no município de Salvador. A coleta de dados ocorreu em janeiro de 2022, através de entrevistas semi-estruturadas que buscaram investigar o perfil sociodemográfico familiar, as repercussões da pandemia na saúde infantil juvenil e a atuação dos pais diante desse contexto. Os dados foram analisados conforme proposto pela análise de conteúdo de Bardam. Sobre os resultados, podemos perceber que a amostra foi composta por 15 participantes, sendo a maioria mulheres, pretas, casadas ou morando junto, cristãs em idade economicamente ativa, com baixo nível educacional, renda mensal de meio salário mínimo e que se ocupavam com atividades relacionadas à mariscagem e à pesca artesanal. As famílias eram compostas por aproximadamente 4 membros, havendo uma média de 2 filhos, sendo a maioria crianças. Referente às repercussões da pandemia Covid-19 para a população infantil juvenil, foi observado que a suspensão das aulas, das atividades presenciais que eram desenvolvidas nas escolas, assim como a implementação do ensino remoto, acarretaram o impacto sobre as dimensões biológicas dos estudantes, considerando a manifestação de desconfortos físicos, como, por exemplo, dores de cabeça, causada pelo uso prolongado de aparelhos eletrônicos para o acompanhamento da rotina escolar. Além disso, considerando a vulnerabilidade social em que essa comunidade está inserida, foi evidenciado também nos relatos preocupações referentes à insegurança alimentar desses estudantes diante do fechamento das escolas, considerando que essas instituições exercem um papel fundamental de garantir o acesso de estudantes da rede pública de ensino a uma alimentação saudável e adequada. Sobre as repercussões psicossociais, a conjuntura pandêmica também impactou no bem-estar mental e emocional das crianças e dos adolescentes, levando a manifestação, por exemplo, de nervosismo, ansiedade, tristeza, raiva, tédio, insônia, sentimento de solidão. E, diante disso, visando fornecer suporte, os cuidadores se utilizaram de algumas estratégias, como, por exemplo, o diálogo, muito utilizado como uma ferramenta de conscientização sobre o cenário pandêmico. Houve também o incentivo ao uso de aparelhos eletrônicos, a fim de estar promovendo uma distração, considerando o distanciamento social. E a manutenção do contato com elementos materiais e imateriais presentes ali no território, como uma forma de favorecer o bem-estar desses menores. Com isso, podemos perceber que, apesar da população infantil juvenil deste estudo não ter se contaminado com o novo coronavírus, foi evidenciado repercussões diretas do contexto pandêmico na sua saúde. Diante de toda essa conjuntura, a atuação dos pais ocorreu de modo a fornecer suporte a esses menores para o enfrentamento desse período. Com a realização deste estudo, se espera que os resultados contribuam com o planejamento e a implementação de ações para a prevenção de agravos, proteção e promoção da saúde de crianças e adolescentes quilombolas, sobretudo frente à pandemia Covid-19. Essas são as minhas referências. E, por fim, os meus agradecimentos, em especial à Universidade Federal da Bahia, ao PIBIC, à FAPESB pelo financiamento desse projeto e ao Grupo de Pesquisa Crescer, da Escola de Enfermagem da UFBA, pela oportunidade de fazer parte dessa pesquisa.